Minhas lindas e meus lindos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, então. No vídeo de hoje eu vou fazer uma receitinha. Aí eu tô com a mesma roupa que é no mesmo dia. Terminei a faxina, a casa tá limpinha e agora eu tô com fome, né? Aí eu vou fazer um polenta com chá que eu tô com muita vontade de comer e vou gravar pra vocês. Então vamos lá. Vou fazer o polenta, eu vou usar uma cebolinha. Aí essa cebola é muito pequena, eu peguei mais um pedacinho. Aí eu vou fazer nessa panela. Aqui é pra escaldar chá, aqui tem água pra fazer o polenta. Aí eu vou cortar a cebola e vou fritar. Primeiro eu vou cortar a chá, que eu vou usar essa daqui. Ponta de agulha, ó. Usar ela. É 500 gramas dessa. Ai, eu amo chá, que é muito cheirosa. Vou usar esse pedacinho só. Ó. Usar esse tanto porque só é eu. Ó. Aí eu vou refogar com um pouquinho de óleo. A cebola e a chá que tá aqui escaldando. Eu gosto de bastante cebola. Eu amo cebola. Aqui é a água pra fazer o polenta ali pra esquentar, pra agilizar. Vou usar essa fubá aqui, ó. Bloco de milho, gosto mil. Pode temperar com o tempero que quiser. Fica uma delícia, com bastante tempero. Coentro, pimentão. Só que eu tô sem esses temperos. Aí só vai ser cebola e só com cebola fica muito bom também. Aqui já tá fervendo. Ó. Pra mim já tá bom, ó. Como tá. Tá bem murchinha. Aí eu vou colocar a água dentro. Tá isso sendo o Thaís. Fazendo bagunça. Essa chaleira tava cheia, eu coloquei um pouquinho a mais de meia. Aí eu vou colocar na água o sal. Ó, o sal vou colocar. Quando a água ferver, aí eu venho com a fuba. Já tá fervendo, aí eu vou abaixar o fogo. Ó, abaixei o fogo e vou colocando a fuba e mexendo. Agora você não pode parar de mexer. Tem que ficar mexendo. Pra não ficar ruim. No foguinho baixo, porque senão não cozinha. Tá soltando do fundo. Aí já tá no ponto. Ó. Todo soltinho. Aí eu vou desligar agora. Vou escorrer a água da Shark. Desliguei. Ficou assim, ó. Aqui eu fritei, ficou desse jeito. Daí eu pôr lenta. E ó. E aí. Bem simples e delicioso. E o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.